Olá, tudo bem? Meu nome é Kamichu, um filme que estreou em 2019, um filme de terror e suspense. Uma foto antes de morrer, um filme de terror e suspense que estreou em 2019. Um grupo de amigos sofrem um inesperado acidente que os obriga a parar em um lugar abandonado e misterioso ao brincarem com uma câmera antiga, acaba desatando uma série de mortes misteriosas. Esta poderia ser sua última foto. Sorria? Uma foto antes de morrer, um filme de terror e suspense que estreou em 2019. Se você gostou dessa notícia, se inscreva no canal para ter mais notícias de filmes séries. Tchau!